O novo comandante-geral da Polícia Militar tomou posse nesta quinta-feira na sede da Academia da PM. Coronel Vasconcelos, que ingressou na polícia no ano de 1987, falou sobre a expectativa e os desafios de sua gestão. A Polícia Militar estará mais presente com uma política e uma polícia de aproximação, perto do cidadão que está precisando da polícia, seja no embarque de ônibus, aquele que vai trabalhar de madrugada, o empresário que está investindo, produzindo e dando emprego para a nossa sociedade. O desafio é combater todas as manchas criminais já analisadas pelo nosso laboratório e colocar uma polícia presente para diminuir e colocar em índices toleráveis a criminalidade dentro da nossa cidade. O governador Marconi Perillo participou da cerimônia de passagem do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás. Deixou o cargo o Coronel Divino Alves, que avaliou como produtivo o período em que esteve à frente da segurança pública. Conseguimos aí fazer redução dos indicadores de criminalidade, conseguimos uma interação muito forte com a nossa tropa, conseguimos o respeito das nossas associações e principalmente o respeito da comunidade do nosso Estado. Ele também falou sobre as críticas da população à polícia em relação à falta de segurança. Crítica é sempre bem-vinda. É uma oportunidade, é uma janela que sempre se abre para a gente corrigir defeitos, para a gente corrigir erros. Todas as vezes que alguém nos apresenta um problema, a imprensa ou um orador, uma pessoa, um cidadão, nós temos que literalmente parar, voltar as nossas atenções para isso e tentar resolver.